E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, esse vídeo é mais uma dica de app, onde eu vou mostrar pra vocês como ativar um efeito muito legal no seu Android toda vez que você colocar o seu celular na tomada pra carregar ou no cabo USB. Esse efeito é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então eu te convido pra ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de tudo, por favor, já deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo no canal e é a sua primeira vez, então se inscreve e ative o sininho pra você continuar recebendo mais vídeos como esse e deixar o seu Android cada vez mais legal. Bom pessoal, pra ativar esse efeito bem bacana, vocês vão precisar apenas desse aplicativo aqui. Eu vou deixar o link na descrição pra você. Você clica e faz download do app. Agora eu vou abrir aqui o aplicativo. Antes da gente continuar, eu quero pedir pra você descer nos comentários e comentar aí qualquer coisa. Pode comentar sobre o app ou qualquer outra coisa que você quiser. O importante é que você comente no vídeo. E se você não deixou o like ainda, deixa agora que isso ajuda bastante, tá bom pessoal? Bom galera, após você baixar o app, você vai abrir e ele vai abrir nessa tela aqui, direto nessa tela. A primeira coisa que você vai fazer é ligar aqui o aplicativo. Pra ligar é muito simples mesmo. Basta você dar um clique nesse botão gigante que está aqui na parte superior do aplicativo aqui. Clicou, ele vai acender uma luz mais branca. Então já tá ligado aqui o nosso app. E mais abaixo pessoal, tem um quadrado com vários efeitos. Como vocês estão vendo. Se você deslizar pra baixo, vai aparecer mais. E se você deslizar pro lado, vai abrir outro estilo. Que é o estilo energia, que também tem vários aqui. E tem outro estilo aqui, que é o estilo fogo pessoal. Que tem um efeito de fogo. O primeiro efeito que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Que inclusive tá aí na miniatura do vídeo. Vou clicar sobre ele. Após eu clicar, já está ativado pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu tô aqui com o meu carregador na tomada. Vou conectar ele agora no meu celular. E é o seguinte, toda vez que você colocar aí o seu aparelho para carregar. Vai aparecer esse efeito sensacional. Vou colocar aqui ó, no celular. Coloquei aqui o cabo no meu celular. E vejam só pessoal, o efeito aqui já apareceu. Ó, ele vai aparecer de novo. É muito legal galera. Isso aí serve pra você identificar que o seu celular tá carregando normalmente. E você me pergunta, qual é a utilidade desse app? Pessoal, é apenas de personalização. Pra você deixar aí com um efeito bem legal. Não tem outra utilidade. É apenas pra deixar o seu celular com visual muito legal e incrível. Agora eu vou mostrar pra vocês outros efeitos aqui que eu acho muito legal. Esse aqui de energia ó, esse azul. Eu acho muito bacana ó. Vou sair aqui pra vocês. Olha só pessoal, eu acho muito legal mesmo. Alguns desses efeitos tem uma chavinha pessoal. Significa que tá bloqueado. Mas pra desbloquear é muito simples. Você clica sobre ele e você clica nessa primeira opção. Daí vai abrir uma propaganda e você tem que ver ela. Após acabar a propaganda você pode fechar aqui e pronto. Pessoal, o efeito já foi desbloqueado. Você então clica sobre ele de novo e ele já vai ser ativado aqui pessoal. Como vocês estão vendo, o efeito que eu acabei de desbloquear já está ativado aqui e funcionando perfeitamente. Bom pessoal, esse app é pra você que quer deixar o seu Android mais incrível com efeitos bem legais. Esse efeito vai ser ativado toda vez que você colocar o seu celular no carregador. Eu achei muito legal. Comente aí abaixo o que você achou também. Então pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau pessoal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho